Ae meus manos, consegui achar mais um CBzinho aqui, demorou apenas 5 horas 99 minutos e 800 segundos Mentira, foi questão de uns 10 minutinhos, já achamos a próxima E vamos sumonar a nossa cobra aqui, e tacar o pau e mostrar a cobra pra eles Vambora 1.40 minutos de coisa, estamos bem, temos 3 healers Se eu apertar shift espaço, eu consigo ver o time inimigo também Então a gente pode ver aqui, alliance, quantos healer que ele tem Faladino retri, destruction, survival Olha, o cara tá de sobrevivência, sagrado Sobrevivência, os caras falam que é bom pro PVP também, né? O Hunter survivor Acho que eu vou de precisão Depois eu testo, sobrevivência, se eu não me engano, é o que ele vai com o cajadão pra tacar na cabeça das pessoas E temos um sacerdote disc, mas como vimos na BG anterior, eu sou bom contra sacerdote disc Temos um amaga gélido Mago, 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 muitos magos Ladino, temos um druid equilíbrio, paladino retri Mano, eles tem 2 healers, a gente tem 3 Já estamos numa certa vantagem, uma minuciosa vantagem, então vamos ver Eles tem xamã? Nessa BG aqui é interessante você descobrir se o time inimigo tem xamã Porque quando chega no meio da pancadaria não tem xamã Nós tem xamã? Nós também não tem xamã Porque quando chega no meio aqui, a treta quebra aqui O negócio é aqui Então, se a gente conseguir dominar essa área, pegar a bandeira, voltar e entregar a bandeira nas nossas bases aqui A gente tá de boa Porque quando tem xamã, o xamã só usa uma habilidade e joga todo mundo aqui no meiasco Uh, todo mundo vai embora Ó, o cara tá puxando a montaria de nealota Pra dar aquela... Ô, buperinha! Salve, buperinha! Ele tá upando também, level 49 Eu também tô level 49, no último BG a gente pegou 49 Vamos ver se nessa aqui, ganhando, a gente consegue upar mais um nível A gente tá com bônus de 100% de XP Aumentada, né? Experiência recebida aumentada E vamos fazer o teste, isso que é importante Eu não recebi buffs Cadê os buffs? Ninguém buffa ninguém, ó PVP, maravilhoso O cara só deu um queda lenta em mim ali E a gente vai nesse fluxo LOL O cara mandando as coisas aqui LOL Não é LOL, é WOW Isso, cara Vamos lá! Todo mundo pro meio Vai um pra cada lado, o restante todo no meio Porque quem ganha treta no meio É igual a última BG Quem ganha treta no meio primeiro É possivelmente o grande vencedor Vamos dar uma olhadinha aqui Já foi um dominar lá Foi vários dominar ali Quer dizer que a gente já tá meio lascado Eu não tenho muitas habilidades Pra poder jogar aqui no meio dessa bagunça Só não pode Nossa, eu tomei gelo Gelo Não consegui nem bater Vou cair esse palo aqui então Já que ele tá querendo morrer Dá um tiro Ai, o que que aconteceu? Preciso chegar mais perto Eu consigo Nossa, olha o dano que deu Nossa senhora Olha o dano que deu naquele cara Tô indo desvencilhar aqui Longe demais Vou congelar todo mundo lá Vou dar slow neles Tô tomando o bagulho do Vou matar esse droida Se ele não se curar Ih, se curou Mais uma, mais uma, mais uma Morreu Vai Eita time, é isso Vamos voo Ai, eu tenho um skill que joga os caras pro lado Vou jogar a habilidade do pãoperinho ali Vou matar esse Ó, vou matar O mago vai morrer já Vamos dando tab O mago morre O mago morre Ai, correu Rapado, vamos empurrando Vamos tentar empurrando os caras Nossa Avancei Avancei demais Pegamos a flag? Acho que pegamos, hein Muito bom, muito bom Pegamos a Let's go Cara, eu avancei um pouquinho mais Porque é muito bom, cara Você castar o tiro certo nas pessoas Porque o tiro certo dá, tipo, uma lasca de vida Aí eu falei, não Vou pegar uns caras que estão desprevenidos O legal de você ter uma habilidade, tipo, caos bolt Tiro certo Essas habilidades que dão um grande dano Tipo, um impacto maior É que você surpreende o healer inimigo O healer acha, não Vai dar pra curar Tá tranquilo, tá safe Aí você vai Pois, olha lá Pegamos a flag Se a gente dominar o meio e ficar pegando flag Estamos bem demais Legal, porque a gente vai ficar fazendo uma troca aqui Ó, tem um cara lutando com o nosso flagger lá Vamos só Só matar ele Ele vai morrer já Provavelmente Estamos perdendo muita luta aqui no meio Vou tentar fazer uma jogada marotada Vou dar um CTRL SHIFT V Pra tirar a barra dos aliados Vou dar um CASH nesse Estou fora de alcance Ah, mano Isso que é foda Olha lá Morri Morri muito Deu um fingir de morto ali Mas morri Ó, tá vendo, ó Todo mundo veio meio Aí se eu fosse o cara da mangueleira O que eu fazia? Eu não entregava Porque se eu entregar A bandeira volta pro meio Os caras automaticamente vão pegar E a gente tá em apuros Os caras invadiram a nossa base Se a gente não invadir a deles agora Let's go Let's go Eu não sei Eu tenho que ficar chamando o pé toda hora, né? Os caras invadiram O que a gente faz? A gente dá a volta E domina a base deles Do outro lado Podemos perder aqui? Podemos A gente pode Ó, tá vendo, ó Já tem galera que invadiu aqui, ó Esses caras foram muito ligeiros Tem uns defendendo aqui E eu vou aqui na marotagem Tentar pegar desse lado Olha o tanto que a gente já upou Da nossa barra, cara Não sei se vocês estão Acompanhando Eu acho que a gente começou sem nada E agora a gente tá com muito mais E aí, um Hug E aí, Hug Já ficou invisível, né? Nossa, dá um tiro certo nele, véi Ah, como que ele me deu loss, véi? Mano, eu dei um baile nesse Hug, hein? Morreu Ah, meu mano Uh Ah, mas aí chegou os maguinhos pra salvar, né? Chegou os maguinhos salvador da pátria Mas esse Hug, ele foi onado Aí chegou um cara pra ajudar a finalizar Mas eu ia conseguir Ver o tempo de sobrevivência Ó, os caras dominaram a base ali Os caras tão em apuros aqui também Provavelmente a flag vai ser nossa E a gente continua fazendo o nosso bom trabalho Aqui na... No cemitério Guardando a... Já tô no Shadow Legends Ninguém nem me avisou Aí, ó Vocês falaram que não ia sair pra mim Eu apliquei lá no site Aqui, ó Shadow Legends Shadow Lens É o famoso Shadow Lens Eu tenho que pegar uns pets de novo Porque esses pets que eu tô aqui Tão meio... Meio caidinho Agora eu vou... Como estamos bem Os caras foram forçados a recuar Pra defender base Agora a gente vem aqui nesse meio E ajuda os caras a matar aqui Pra poder pegar o flag Ah, não N, I, a, pulo Aqui vai ser de boa Hum, tô meio Stanzinho Guarda lá Você tá morto Ah, o cara curou ele, véi Olha o tanto de Absorb Ah, esse aqui é um buff Longe demais Nossa senhora Põe esse aqui Fudeu Vou embora Preciso chegar mais perto Ah Que isso? O cara me deu... Acontece, cara Ah Estou fora de alcance Puta, merdodei quando acontece isso Eu tô tomando dano de um maluco Lá na PQP Tá slow na rapaziada Não tenho nenhum alvo Ah, tá achando que todo dia é festa, rapaz? Vou tentar jogar os caras da plataforma Deixa eu só carregar minha skill Uh Olha o dano que eu dei nesse maluco Tão tanto de pet aqui Eu tô bem Tô bem de vida ainda Tem um maguinho aqui Que tá querendo Nossa, olha isso, cara Morre, mago Ah, ele deu Absorb Morre Uh, toma Congelar esse cara aqui Fui curado Tome Fui curado E tome Stringada na cabeça Agora esse bridge tá lascado Se ele vier pra cá ele tá fodido Dá um slow pra ele não correr Mais um tiro certo Tá morto É isso Mas a gente tá perdendo a bandeira Vai, cola no... Cola nesse ruim Boa Ah 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 Ele tentou Agora a gente... Esse momento é um momento crucial A gente invade Tenta Defender a base Fica aqui Mata Quem tentar se aproximar Tenta todo mundo defender Tá vendo, ó Nossa senhora Vai tomando Uh Preciso chegar mais perto Vou pegar o armadilho lá E aí, made 1k de dano Puta merda Fudeu Vou colocar o healer Eu acho que eu mato ele Ah O cara se curou inteiro, véi Tem um cara esperando a flag ali Toma aí Um Capalinho Nossa, mesmo assim ainda foi, mano Mata esse major Galera, acho que deu ruim Pegar esse paladino fora da arena Será? Ah, ele não joga ninguém fora da arena Preciso de um alvo antes Tô sendo focado Houston We have a problem Preciso chegar mais perto Morri Mentira Tô vivo Tá vendo que o time deles vem em peso, velho Não, vou focar o cachorro não Aí, vou focar o outro hunter Morreu Só deletou Longe demais Jogar um gelinho lá pro meio Vamos tentar bater nesse priest Mano, eu vou correr com essa flag aqui, cara Na moral Ah, mas tem um warlock me batendo Longe demais Vazei Ah, mano, olha isso Olha isso, cara Nosso time não vem pegar o meio, velho Não vem, mano Não vem O time dos caras vem em peso O que o nosso time tá fazendo? Defendendo base? Não é possível A luta ali no meio tá tão interessante, velho Queria saber quanto de dano que esse tiro coisa dá No late game Olha, e os caras pegando flag Os caras pegando flag Tá vendo? Você tem que avançar Tentar dominar a base deles Aí eles voltam pra defender E a gente vai e pega a flag no meio Essa é a estratégia Estratégia Mas tá todo mundo aqui acoado O cara também não quer saber mais de ficar lá no meio, não Vou sozinho Deve ter um rug defendendo aqui Será que é o mesmo? Será que é o mesmo? O ruim é que o cemitério dos caras é aqui desse lado, velho Fodeu É um pala Nossa senhora Vamos tirar o certo aí, palinha Ai, não pegou I got your need What speed Nem sei o que eu tô falando também O cara da flag vai vir entregar aqui Irmão Tem que falar alguém pra dominar aqui, mano Vamos dominar Vamos dominar Tem que ficar um tempo Tá vendo a barrinha aqui do lado, ó Pra os caras perderem Mas dá tempo deles virem defender Tudo Tudo Tá vendo o que acontece? É isso que acontece O nosso time Não tem Noção Nenhuma The game Ai, rosquei na parede Agora eu só morro E o cara veio com o time Acho que eu não sei como Tamo com três bases Os caras foram forçados a vir defender A que a gente dominou ali Foi bom Meu amigo do céu Essa aqui tá mais emocionante que a outra, hein, guys Essa aqui tá bem mais emocionante Eu acho que eu consegui fazer uma skillzinha O paladino ali foi rolede Muito bom Muito divertidinho Porque as armadilhas, né As armadilhas do Hunter Faz muita diferença Vou tentar ir ali no meio agora Porque os caras tão pegando a flag de novo Enquanto temos pessoas Vai ficar ali Perdeu a bandeira? Nossa senhora Perdeu Tem que conseguir dar um tiro em alguém ali E aí? Ele tá morto Ah, não congelou Que jeito? E aí, paladininho E aí, paladininho Cara, eu não tenho o que colocar aqui Pra poder afastar os malucos Pegou uma flag Nice Agora é só a gente proteger É isso Vou continuar Não precisamos morrer aqui no meio Não precisamos Tô atacando o elemental Mirar no Prist Nossa, se essa Nossa, morreu o Prist Nossa, faltou tipo Muito pouco Pra esse Prist morrer, velho Vou colocar o guerreiro Fodeu Vambora Corre, cabada Nossa, o Cubos ali doidão As vezes é a hora na vida de um homem Que esse cara tem que correr infinito Eles vão avançando Tá vendo? Preciso chegar mais perto Eu não tenho trap nenhuma Pra tacar nele Vou só aceitar meu falecimento Desvencilhar Rapaziada Sai de mim, pelo amor de Deus É chato Quando o guerreiro cola Não sei assim O esquema do Hunter É ficar O escondido mesmo Mas eu acho que a gente vai entregar a bandeira E vai ganhar Bandeira tá aqui O cara não entregou ainda Eu acho que ele tá só esperando a gente Formar mais uns pontinhos Quatro Fudeu Precisamos manter as bases Ou coletar a bandeira Meu amigo do céu E agora? Quem será que irá nos defender? Yeow Boa time Robin Rulli Robin Rude Eu devia ter mudado o nome pra Robin Rulli, né? Vamos pra level 50? Fala pra mim que fomos É... Ficamos bem, cara Ficamos aqui em golpes fatais A gente ficou bem pra trás Em mortes A gente ficou por aqui também Dano causado Demos 70k de dano causado, velho A gente ficou vivo mais tempo nessa BG aqui, né? Então a gente deu 70k de damage Muito... Mano, gostoso jogar de BGzinho de Hunter Então a gente foi pra level 50 Let's see No próximo capítulo Level 50 Pegou os level 50 Ganhou É um level por BG, mano Deu exatamente um level, né? A barra tava por aqui É isso, meus queridos Obrigado por terem assistido Vocês acham que se a gente fizer um PVPzinho todo dia Vários PVPs Na verdade, né? Formar uns 10 level por dia A gente consegue botar esse Hunter no level 120 Pra próxima expansão Por mais que eu não sei se eu vou jogar de Hunter, né? Porque tá aqui uma classe que eu não entendo nada Só sei que eu tenho que castar tiro certo Que eu aprendi Ó, eu poderia ter usado essa habilidade aqui Pra me dar um... Reduzir todo o dano que eu recebo, né? Esqueci que eu tinha ela É um bagulho aqui Esse aqui eu tava atacando nos caras às vezes Os talentinhos que eu escolhi até que foram bons Esse aqui do tiro certo Que reduz a recarga E recupera a CVC de concentração Muito bom É tiro certo? Tiro certeiro E chamou a dungeon, mano Chamou uma dungeon E cancelou Galera, fechando o vídeo por aqui Obrigado por terem assistido Se inscreve no canal se você não for inscrito Temos conteúdos diários E sem contar as livesinhas que a gente tá fazendo direto Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto!